Fala, meu! Tô aqui em São Paulo, Campo Belo, zona sul de São Paulo e eu vim aqui visitar o bar do PNU, que eu já vim algumas vezes como cliente normal mas eu queria mostrar pra vocês. Ele fica a uns três quarteirões do aeroporto de Congonhas então vocês vão ouvir os aviões passando aí. E é um bar que é bem tradicional ele existe desde 1965 e tem umas porções bem famosas ele já participou do comida de boteco, com o carpaccio, agora ele não tá mais no comida de boteco e ele também tem uma porpeta da nona, que é bem famosa ele também tem um sanduíche de carne louca, um bolovo, que eu tô aguada pra comer já faz um tempo e vamos ver se ainda é como na minha memória. Então vamos comigo? E eu tô aqui com a minha cervejinha, amostão, da real. Hora do almoço, então tá bem tranquilo o bar porque normalmente, sei lá, de sexta, quinta, não sei como é, sexta, sábado, ferve a noite tipo, banda ao vivo e tem umas promoções de cerveja legais, então ele fica bem cheio Oi? Não tem couver Não tem couver pra banda da música ao vivo Pra banda da música ao vivo Oi? Não tem couver artístico, olha só que beleza Então já é uma vantagem, né? Olhando aqui o cardápio, tem vários tipos de, como eu falei, né, tem vários tipos de proporção as especialidades da casa carpaccio, como eu falei, né, que eles participaram da comida de boteco tem o roast beef, na cerveja preta, carne louca, porque tá com três unidades de R$ 25,90 Eu vou pedir aqui os salgados, que são unidade, R$ 7,00 bolinho de carne, boloro ou coxinha Eu vou pedir o bolo Adoro É a minha amiguinha, que a cliente é assídua daqui, ó E aí, amiguinha, o que você gosta daqui? Ah, eu gosto de... eu gosto muito do carpaccio Gosto muito, muito, muito Quando tava no papo de colher, tipo... Comida de boteco Comida de boteco, eu vim comer várias vezes Muito bom Eu vim também comer Inclusive tem no Instagram Quem não viu, pode seguir lá no Instagram Tem várias outras coisas Já aproveita, se inscreve no canal Ativa o sininho, compartilha com os amigos Não custa nada, né, daquele gostei Olha que legal Ajuda as amiguinhas Chegou aqui o lanchinho de carne louca R$ 14,50 esse lanche Um pão francês com carne louca Oi? Vamos ver o sabor, né, mas eu acho um pouco saudável Eu cresço Tá gostoso? Pedi a pimenta, vamos ver Quando a pimenta chegar Eu no pão francês Ele me perguntou se eu queria no pão francês Eu não sei se tem outras opções, vou até perguntar Eu acho que não vale R$ 14,50 De verdade, assim Realmente A pimenta O cheiro tá incrível Talvez eu vou morrer, porque eu acho que eu coloquei muito Perfeito? Morri não Tô aqui Nem fiquei vermelha, ó Ele falou que tem outros tipos de pão Tem brioche, pão de hambúrguer E aí varia um pouquinho no valor Dependendo do pão que você escolher Esse aqui é caflame de R$ 50 Chegou aqui o bolovo Frito na hora Esse bolovo, R$ 7,00 E, bom A gente partiu Tive até uma dificuldade, porque ele é bem crocante mesmo a casca Mas eu só tô na dúvida Até perguntei se era realmente o bolovo Porque a gente demorou a achar o ovo Ué, como é o bolovo? O ovo tá aqui, ó Tem um pedaço de ovo Tipo metade Bolovo Oi? Deveria vir, sei lá Tipo um ovo inteiro, né Ou Nos dois pedaços Porque a gente partiu metade E realmente só tem Aqui Não é nem metade Não é nem metade do ovo Então assim Eu tava aguada pra comer esse bolovo Eu lembrava dele muito gostoso Beleza, ainda não provei pra reclamar Mas assim A massa tá bem boa Bem crocante, como eu falei A carne Super bem temperada Olha o ovo aqui Uhum Tem gema Ela já ia falar que não tem gema Mas tem sim Aqui, ó Mas tipo é Estão na economia do ovo aí O ovo tá caro, pessoal? Eu acho que a carne tá mais cara que o ovo, hein Vamos repensar esse bolovo aí Mas o sabor é muito bom Muito bem frito A massa tá muito gostosa É um bolovo bem feito Só falta ovo É isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É um boteco bem legal Ele é cat friendly, né Que ele tem mesas assim na rua Ele enche, como eu falei Ele tem música ao vivo Alguns dias E a comida é muito boa Qualidade é muito boa A única coisa é que realmente É essa do bolovo que me pegou de surpresa aí O bolovo partir Tipo o tempo No detalhe do bolovo Mas a comida é bem boa mesmo Feita na hora E... E vale a pena conhecer Vamos às colheradas então Para esse sanduíche de carne louca Eu dou 3 colheradas Eu acho que falta cebola Falta mais tempero Falta uma coisa assim O pão tava crocante Gostoso É... Mas eu acho que... Que falta... É... Sei lá A carne louca Sabe? Uma coisa... Que história é essa de carne louca? O que que tem nessa carne louca? De verdade? É isso Eu acho que... Falta um punch aí De sabor Pro bolovo Apesar da falta de ovo Eu dou 5 colheradas Porque ele tava realmente muito bom Vai ser em palminha Descer da comemoração É... Eu acho um valor ok 7 reais Pro bolovo Ele é grandão, né? É muito bem feito 5 colheradas Tá muito bem colherado Então é isso, pessoal Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não deixem de acompanhar o canal Eu vi muito vídeo por aí Eu botecando por São Paulo Ou por outros lugares Que eu tenho a oportunidade de ir E vou mostrando pra vocês Não esquece De seguir lá no Instagram Que é muito importante também Porque lá eu vou colocando Várias outras coisas Que eu como por aí Todas as informações Estão aqui ó Na descrição do vídeo Então se você perdeu alguma coisa Ou de qualquer forma O endereço Tudo do bar Tá aqui na descrição do vídeo Então Só ver Só ver E comentar, né? Pra aproveitar Ativa o sininho Pra receber as notificações Tem que colocar todas Pra vocês receberem Todas as notificações Quero agradecer muito A Lopes Calil Por acreditar aqui No Papo de Colher E agradecer você Por compartilhar Por ti Por estar aí Por estar aqui Quer dizer, eu estar aqui Um beijo, pessoais Esqueci de pedir o Limoncello Pessoais Ai meu Deus E agora? Dinu, você também nem me lembrou, né Dinu? Tchau